Dois Irmãos Supermercados desejam um Feliz Natal e um Próspero Novo a todas as famílias de Matriz, Nova Fátima e América. Um abraço, um mais fácil povo, é a grande festa! Dois Irmãos Supermercados, abraça toda a comunidade aqui em Matriz. Ele e os maninhos, olha os maninhos aí do Dois Irmãos Supermercados. Aguardando todo mundo, Dois Irmãos Supermercados, Papai Noel deseja um Feliz Natal! Em América, olha o Papai Noel vem convidar para a grande promoção. É o Natal especial, Natal de magia e de luz, dois irmãos supermercados. Olha aí o maninho também visitando com o Papai Noel as pessoas. Olha, vamos lá, viu? Aproveite, os melhores produtos para a sua ceia. É Dois Irmãos Supermercados. Estamos aqui em América convidando pessoalmente você, hein? Uma lembrancinha do Dois Irmãos Supermercados. É o Dois Irmãos Supermercado Brasiliano. Vamos soltear cinquenta sextas na segunda-feira, hein? Presenteia, Papai Noel, presenteia. Presenteia, Papai Noel. É o Papai Noel, parceiro da festa. Dois Irmãos Supermercados. Cadê o menino? Cadê a criança? Vai ganhar mais presente. Dois Irmãos Supermercados. Esse ano Quero mais... Estamos aqui em Nova Fátima com o pequeno Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo. Você estava esperando o Papai Noel? Aham. Qual é o melhor supermercado? Dos Dois Irmãos. Dois Irmãos Supermercados. É isso aí. Agora o Papai Noel vai entregar o presente para o Luiz. Vai lá, Papai Noel. Olha, Luiz. Está aí o teu presente, Luiz. Vamos lá. É só sucesso, hein? Dois Irmãos Supermercados. Presenteando o pequeno Luiz. Salva a Fátima. E o Papai Noel vai apresentar o Benjamin. Vamos lá. Bate palma, molecão. É isso aí. Ela que é cliente do Supermercado. Dois Irmãos. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Olha, eu quero só falar para você dessa grande promoção Dois Irmãos Supermercados. E eu quero perguntar novamente para ela. Você compra do Supermercado Dois Irmãos? Compre sim. Você gosta do Dois Irmãos Supermercados? Pode sim. É isso aí. Vamos lá. Dois Irmãos Supermercados. Um caço de amor com você, hein? É show, é sucesso. É a grande festa. O Papai Noel está aqui, hein? Olha a grande promoção. Sábado, o agarre que puder. E temos também a promoção. Fazendo a melhor festa para você, Dois Irmãos Supermercados. Do que ficou? Olha, são cinquenta feitas básicas. E vamos sozinha para você. Aqui em Nova Fátima. Fátima, esse povo maravilhoso. Natal de magia e de luz. O Papai Noel chegou. Olha cadê a criançada. Chama a criançada. Olha aí o mascote do Aninho. É o Aninho. O mascote do Dois Irmãos Supermercados. Esse ano Quero paz no meu coração. Dois Irmãos Supermercados. Convidam você para a promoção todo dia. Vamos lá. É o Natal de magia e de luz. Natal de magia e de luz. Dois Irmãos Supermercados. Aqui em Nova Fátima. Olha, amanhã tem a promoção Agarre o que puder, viu? Você tem um minuto para poder fazer a sua grande festa no supermercado Dois Irmãos. Tem amanhã, viu? E segunda-feira, dia do Natal. Vamos ter para você solteiros de cinquenta sextas.